Olá, gente! Hoje eu estou aqui para te ensinar uma simpatia que eu sei que vai trazer refrigério, calma, tranquilidade e felicidade ao seu coração. Quantas pessoas não ficam sofrendo esperando notícias de alguém que viajou para muito longe ou que simplesmente foi embora do seu caminho de vida? Pessoa essa que talvez você nem saiba onde está. Eu recebo histórias de amor de pessoas que conheceram outras há 15, 20, 30, 50 anos. Se separaram, mas essa história de amor continua viva no seu coração. E a simpatia de hoje é a simpatia da carta escrita ao anjo da guarda da pessoa para que essa pessoa entre em contato. Eu vou te ensinar essa simpatia agora e eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados obtidos. Você vai pegar uma folha branca, sem linhas, e vai escrever uma carta ao anjo da guarda dessa pessoa direcionando, falando tudo o que você deseja, o que você sente e colocando aqui o seu desejo real de reencontrar esta pessoa e que ela entre em contato com você ao ponto de falar a ti dos sentimentos dela também. Talvez seja um irmão que vocês brigarem, muito tempo vocês não se veem ou um amor que está tão distante e você de fato desconhece o local ou até sabe onde a pessoa está, mas se for procurar talvez não receba algo tão positivo assim. Então você vai escrever essa carta ao anjo da guarda desta pessoa. vai acender uma vela branca ao mesmo anjo, mesmo que você não saiba o nome do anjo da guarda, tá? Escrito a carta, você dobra, assina a carta ao final dela, pegue um envelope de correspondência desses usados pelo correio, escreva o nome da pessoa que deseja que esta correspondência chegue, só não coloque endereço se você não souber, se souber, coloque também. E coloque o seu nome, todos os seus dados. Pegue a carta, coloque dentro deste envelope, lacre essa carta, segure em suas mãos, em frente a esta vela, ao anjo da guarda, faça um pai nosso e uma ave Maria, ofereça ao anjo da guarda dele e guarde esta carta dentro de uma bíblia ou dentro de um livro espírita ou qualquer outro livro que tenham boas mensagens e pode guardar o livro. Eu tenho certeza, fazendo dessa forma, você receberá notícias desta pessoa em pouquíssimo tempo. Mas não se esqueça, logo após receber as notícias desejadas, acenda uma nova vela ao anjo da guarda e agradeça pela graça alcançada. Boa sorte! Maravilha! Maravilha!